Só quem tá feliz, dá um grito! Quem tá gostando do baile, faz barulho! A Leodim, tá gostando do baile, hein? Alô, Silvia! Ih, tudo ligado, coração, pelo carinho. Vamos relembrar aqui rapidinho. Eu vou deixar a primeira vacanaga. Grita, grita, grita. Grita, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouquinho eu tô no fone. Começar com a vacanaga. Alô, sabão! Alô, união de Niterói! Fechamento, alô, Silvio! União de Niterói é esse aí, pô! Galera, você tá com um presente? Curusa, presente! Alô, Indi! Compreta, tá com a curusa presente, todo mundo aí pra dentro. Beleza! Jurujuba! Tá bom, senão eu não vou chegar. Vamos começar assim, ó! Na vacanaga, não desvia a camisa fechada contigo, arrumei, briga! Pra não beber e falar mal do amigo. Olha aqui o mundo da volta, moleque! Se ligado que eu vou te falar No tempo que tu andava de coxinha, Eu que tava lá, tá jogando e coxado. Eu não tô te jogando na cara E cê só um alerta pra você Se ligar no seu servo, garoto, Olha só o amigo que tu vai perder. De repente, hoje não te faz falta, Tá chegando de gente pra te abraçar. Aí um dia em dia acaba. Cadê os amigos? Não fica um neguinho. Dinheiro muda as pessoas, Olha só como é que é. Hoje tu desfaz o amigo, Esquece do tempo, Que era da rolé. É, muda as pessoas, Olha só como é que é. Hoje tu desfaz o amigo, Esquece do tempo, Que era da rolé. Tu perdeu o índio, Olha lá, tá rogando a cara. Perdeu a moral, Hoje tu tá sem razão, Porque pensar que é o caldo. É assim mesmo, né galera? Quando nós tá bem, Geral, abraço, né? Nós cai, todo mundo vaga. DJ, pode soltar. Na faca, na macro, Eu vestia a camisa, Penseava contigo, A rua me briga, Eu não vejo ninguém, Fala mal do amigo, Olha que o mundo tá louca, Moleque, Seu ligado que eu tô te rolar, Pelo que pula, Tá mal de notinha, Pra mim tá falado, É tudo eu te rolar, Eu não tô te jogando na cabeça, Eu tenho um malé pra você, Me diga, não te derrubo, Eu não tô com o amigo, Que tu vai perder, De repente eu sentar de mais bola, Tá te exigendo, A tia roda, Mas com dias que ia acabar, Mas eu quero ver, Que vai ficar, De queiro, Muda a pessoa, Olha só como é que é, Hoje tu desvaz o amigo, Que eu sento que eu, Que era a rolé, É, Muda a pessoa, Olha só como é que é, Hoje tu desvaz o amigo, Que eu sento que eu, Que era a rolé, Tu perdeu um irmão, Hoje tu tá sem razão, Eu vi, Tu perdeu um irmão, Hoje tu tá sem razão, Na favela tem gente de bem, Que o trabalho é destruído nunca, Não fica afetando, Que morre a minha espera, Aguarda a chuva, A razão não quis ser minha grata, Nunca quis, Nada tirada, Tudo pra mim, Vou dobrado, Hoje eu tô com o tempo procurado, A minha mãe está muito doente, O meu papo subiu de repente, Eu tô jovem demais pra sofrer, Tô lutando pra sobreviver, Mesmo essa que não sojadinha, Na maturna eu me perco na trilha, Sobre o que é liberdade, Só por ver com a trilha e soldade, Com o tempo continuou, Estou sem dimensão, Ele se calou, Tô volado, Eu tô volado, Filho da negra, Quem me perco lá do vai ver, A favela cansou de sofrer, Não tenho nada a perder, Liberdade pra nós é da ver, A guerra na favela não brilha, Nem se tem nem cachorro, Na pista, Parra do cristão, Ação de multa, Primeiro, Eu vou no deserto, A filha da mamãe na escola, Quem tem filha na rua, Que chora, Aí eu não pergunto para o brasileiro, O que volta pra fora de dinheiro, Minha história é embora, É verdade, Vai te ajudar a nossa liberdade, É a realidade, né? Agora eu quero relembrar aqui, Os tempo que quando nós vinha, Eles nos dispara aqui, Que bagulho, Ficava todo Vertinho, Só de mesmo o presidente, Que ela levanta de roupa, Só de meus parabéns, Vai tomar uva, Senhor é, meu irmão, Senhor é, meu irmão, Senhor é, meu irmão, Porque, O meu irmão, Eu quero te dizer, O cara é de amor, O cara é de amor, E, O cara é de amor, L bessão, Caralho, Caralho, 희�Das indicação, É hoje, É hoje, CHEED DJ!